Você já deve ter ouvido essa expressão várias vezes. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Podemos resumir que ela é a capacidade de um sistema, máquina ou computador em interpretar dados, aprender a partir deles, resolver problemas e se adaptar, realizando tarefas antes comuns a nós, os humanos. Com inteligência artificial nós conseguimos criar modelos computacionais que são capazes de aprender com o padrão de uso, com o padrão de trabalho, com tudo e tomar suas próprias decisões tentando simular o pensamento humano. Quando nós falamos em inteligência artificial, a maioria das pessoas pensa que se trata de algo que está muito distante de nós, como em filmes de ficção científica, por exemplo. Mas, na verdade, a inteligência artificial está mais próxima de nós do que podemos imaginar. Está aqui, ó, ao alcance das mãos. Quando a gente utiliza o smartphone, por exemplo, e fazemos o reconhecimento facial ou então usamos a biometria. Quando você assiste filmes naqueles aplicativos e logo vem uma sugestão baseada naqueles outros filmes que você já assistiu, aí também entra a inteligência artificial. E por aí vai. O professor Cirlon vai dar mais alguns exemplos aí do cotidiano. Está no básico, professor? Está onde essa inteligência artificial? A inteligência artificial, Mônica, como você falou, ela está no nosso dia a dia, muito mais presente do que a gente imagina. Quando você está procurando um roteiro e pede para procurar melhor rota, é como se alguém estivesse explicando. Mas por trás está a inteligência artificial fazendo o sistema de geoprocessamento, analisando o melhor caminho e aprendendo. Porque cada vez que você usa o seu localizador e etc., o sistema está entendendo o seu comportamento. O mercado é amplo e está em pleno crescimento. E o IFG acabou de abrir o primeiro curso de especialização em inteligência artificial gratuito de Goiás. A carga horária é de 420 horas e duração de no máximo 24 meses, sendo 12 meses para cursar as disciplinas e o restante para o desenvolvimento do trabalho final de curso. A instituição tem como público-alvo graduados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e também Tecnólogos da área de Tecnologia da Informação. As linhas de pesquisa são em aprendizado de máquina, redes neurais profundas, visão computacional, Big Data e computação em nuvem, recuperação de informação, reconhecimento de padrões e pesquisa operacional. A inscrição vai até o dia 30 de abril e deve ser feita exclusivamente pela internet. Basta acessar o endereço ia.ifg.edu.br. Nós tivemos uma procura bastante grande, tivemos mais de 200 candidatos aí e isso foi, acho que as nossas especializações, a gente tem uma boa procura, mas especificamente essa especialização realmente nos surpreendeu. A intenção da instituição é preparar estudantes para que sejam capazes de transformar conceitos, teorias e ideias de aplicação da inteligência artificial em soluções práticas para diversas áreas, como a saúde, educação, logística, pecuária, negócios em geral. A Aline é uma das interessadas. Já trabalha com isso e vê uma grande oportunidade de crescer profissionalmente. Eu vinha já com um interesse muito grande de aprofundar os estudos, né? E isso veio de encontro a esse meu interesse no momento certo. Eu estou bem empolgada e vou me esforçar aí de, apesar de ser na última hora, conseguir passar por todas as etapas.